Pensamentos negativos geram atitudes falhas O resultado dessas atitudes mais uma voz Que se cala prosseguir Perseverante, agir pela paz, ponto positivo Lutar para que seu fim de tarde seja profecido Realizar coisas boas, alimento para o corpo e espírito Adversidades a todo momento, pra soma, seja bem-vindo Mantenha calma, cante com a alma, entenda a proposta Se realmente se identifica, não vire as costas Jamais desviar da rota, entender os fundamentos Riscar nas picapes, imagina a fita de cabeça e girar Te apresento, hip hop positivo Em prol das comuns contra o sofrimento Mudança de opinião, aprendizagem e conhecimento Se houver faturamento, consequência de um trabalho Colocor, dedicação, só o necessário Ouça mais, aprenda mais, busque estilos diferentes Abre a mente para a diversidade musical Compreenda-se, futuro diversificado É deixar você bem à vontade Musicalidade somada, letra inteligente Já sabe, com certeza transformação Na mente do cidadão, outra visão Sem sair do tom total, aceitação Pelos percos, fielos prosseguir na caminhada Sem distorcer os princípios Fazer o que? Cada um, cada um Proposta é esse, cumprir a missão Encontrar solução Poetas e poetidas, não Desistam manter a profissão Aí sim, com certeza, verdadeiro hip hop Ensinamentos positivos, não se limite Se informe, aquisição De conteúdo para transmitir informação certa Autoconfiança, o que tiver que ser Você vai ter pressa Passou dos trinta E graças a dia, tamo firmo na corrida Na lista dos repeiros, brasileiros, guerrilheiros Que rima com propósito, informação, instrumento Por isso que nunca doece, nunca morre esse amor Pelo povo que sofre, as injustiças que estou Levando a cultura de vários, são vários os que não entendem Que a gente só quer o melhor pra suas famílias Hoje e sempre, protesto contundente A música é rap, é o transmissor de emoções Que nos fortalece e salve emociona e reabilita Um dos propósitos jurássicos que tem a rima Movimento verdadeiro é você, parceiro Vivendo na margem da sociedade com pouco dinheiro Sustento o herdeiro, ainda é repeiro Mantenha o barco com dignidade, acima de tudo respeito Focado nos seus ideais, se corromper não tá no contexto Isso é o hip hop, a grande porcentagem na atividade É pra aprender, familiar, humilde, mas bom de coração Que não quer pro seu irmão, o que passou no mundo cão Letras conscientes, a estrutura dessa cultura Habitação, precária, inspiração, nossa fartura A música, a lápis, a lápis, a lápis não para sempre Randa beat, fica a forma, rap consciente Anápolis, interior de Goiás, verdadeiro hip hop Você é quem faz A música, a lápis, a lápis, a lápis não para sempre Randa beat, fica a forma, rap consciente Anápolis, interior de Goiás, verdadeiro hip hop Você é quem faz Anápolis, interior de Goiás, verdadeiro hip hop A música, a lápis, a lápis, a lápis O disk, até Möglich, a lápis, a lápis, a lápis, a lápis A CIDADE NO BRASIL